Vela, bobina, né? Aquela vela, o carro às vezes fica sem... vai subir a ladeira, o carro fica, né? Às vezes é vela. Tem gente que nunca trocou a vela do carro. Aí o carro pede potência. Perdeu potência, gastou mais gasolina. Se gastou mais gasolina, fura o bolso. Ou seja, antes, passa lá na URI, troca os cabos de vela, bobina, dá aquela garibada e não paga pelo serviço, viu? Não é? Ei, seu carro tá falhando por um acaso? Seu carro falhando está? Ah, procura aqui a URI Auto Peças e nessa sessão a manutenção você pode fazer aqui na URI Auto Peças, tá? Ó, cabo, bobina, velas, você vai encontrar tudo isso com a instalação grátis. Vem pra cá, traz seu carro. Cabo, bobina, vela, com aquela promoção especial, preço diferenciado pra você, preço da URI. Não esquece, comprou a vela, cabo, bobina, comprou tudo aqui, na URI você pode instalar e a colocação é por nossa conta. Pode vir pra cá, a URI Auto Peças, duas lojas, viu? Principal dos bancários é aqui, as margens da BR com você. Não esqueça, 3255-700, 3255-7002. Pensou em peças? Lembrou a URI Auto Peças. E ó, mais uma vez, cabo, vela, bobina. Aqui a troca é grátis, pode vir pra cá. Pensou em trocar? A URI é o lugar. Olha a vela, meu filho. Eita, informação aí, ó. Pensou em peças? Lembra a URI Auto Peças, 3255-700, 3255-7002, tá? Eu sempre digo, esse número tem que estar na agenda do telefone, porque na hora que você precisar, é só discar e a peça vai chegar. Precisa de bateria, vela, passa lá, encosta lá, né? Ó, algumas categorias tem desconto lá. Você é taxista, você é vã escolar, trabalha com vã escolar, transporta alternativo, tá? Você é advogado, né? Doutor, advogado. Pode ter alguns segmentos lá que tem desconto lá na URI Auto Peças. Pensou em peças? Lembra? A URI Auto Peças. Alô, Jade, chega lá na loja lá de... Essa daqui, ó. Chega lá, ó, Jade. Chama em Jade, que eu quero um desconto. O desconto de Erli, eu quero aqui. Tchau. Ó, o corpo de um homem foi encontrado, o corpo de...